Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo joia aí, galera? Mais uma terça-feira, hoje, dia 5 de abril de 2022, em que trazemos as novidades, né, de Assassin's Creed Valhalla no quesito aí, hein? Tenda do Reda, né? A gente sabe que toda terça-feira a Ubisoft faz a mudança e começamos o ano muito bem, cara. Começamos o ano muito bem, mas nas últimas semanas aí, não sei, mano, parece que o estagiário pegou de novo no manche aí e os itens não estão legais, né? Mas vamos dar uma olhada, ver se hoje as coisas voltaram a ser como era antes. Peço pra vocês, por gentileza, encarecidamente mesmo, vai lá, já deixa o seu like agora mesmo. Sim, agora mesmo. Enquanto você tá vendo o vídeo aí, eu tô falando aqui, meu, vai lá, já deixa o seu like, não esquece não, isso ajuda muito o que eu faço aqui. Não espera o vídeo acabar, deixa o like agora, tá? Compartilha o conteúdo também com aquelas pessoas que você acha que possa gostar do que a gente faz aqui no canal. E se ainda não for um inscrito, fica o convite aberto, as portas, né, estão arreganhadas pra você. Só você chegar, se inscrever e ative o sininho também pra não perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que o Reda trouxe pra gente, né, o que a Ubisoft trouxe pra gente. Saudações! Ahn... É... É... Bom, tivemos um item bom. Começando pela seleção diária. Nós temos a tatuagem da cabeça, né, do set místico. Se você coleciona tatuagem por 35 palas, você pode vir aqui e trocar, beleza? Por 35. Vem pra cá, pega, é a parte da cabeça, beleza? Tatuagem da cabeça. Agora, na seleção semanal, nós temos dois itens, ok, tá? Mas e o restante não curtirão. Eles não precisavam trazer três itens, né, de assentamento, cara. Mas vamos lá. O item que vale a pena. Escudo alado. Se eu não estiver enganado, galera, esse escudo, ele é parte do set da Valkyria. Olha aí. O atributo dele é aumenta o ataque temporariamente após aparar um golpe até cinco vezes, tá? Então quando você apara o golpe, ele vai te dar um boostzinho aí de ataque. Fora ele, nós temos a Filga. Eu acho que é assim que fala. É um corvo. Eu não me lembro de que set. Se eu não me engano, pela luazinha que tá ali, ele deve ser do pacote do lobisomem, cara. Não sei. Lembrando que o escudo é 120 opalas, beleza? A skin é 150, a skin da Filga. E depois nós temos uma, duas, três. Três itens de assentamento, mano. Não precisava, né, mano? Enfim. Pedra Rúnica de Nilfheim. Freixo das Valkyrias. Donzela Izo. 35 opalas pra troca cada um. Por fim, nós temos os escudos de Taranis por 35 opalas também. Adorno pro seu Dracar apenas. Fraco, 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 fraco. Adeus. Até outro dia. Semana bem fraca, tá? Vamos dar uma olhada aqui na loja, só pra eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver o que tem em ofertas exclusivas. Ó, em ofertas exclusivas, galera, a gente tem o pacote do Elfo. Particularmente eu, Kalil, eu acho muito lindo esse traje, tá? Olha aí. Ele é muito bonito. Ele é basicamente, né, o traje do Thor com uma cor diferente e um capacete diferente também. Lembrando que quando eles entram aqui em promoção, tudo deles vem disponível pra o que você for pegar, tá? Então, se você for pegar por mil relics, você não vai tá pegando só a armadura. Você vai tá pegando todo o esquema de assentamento, todo o esquema de Dracar, todas as tatuagens, inclusive as armas e os animais, tá? Tá barato. Tá barato. Mesma coisa, o Carlos Magno. Isso aqui não vale, só vale a montaria. Pra vocês terem uma ideia, o Rudolf Volk, que é um dos primeiros trajes que saiu do jogo, tá mais caro. Olha aí, tá mais caro que o próprio novo traje dos elfos, né? Mas enfim, vamos lá. O que eu quero ver é aqui no... não. Cadê? Cadê? Será que tá aqui? Mano, não tá, velho. Cadê o pacote do elfo, mano? Elfo não, né? Valkyria. É estranho isso, sabia? Geralmente, quando tem as coisas em loja, em tenda do rei, das peças, eles tiram daqui, mano. Nossa, e esse aqui continua sendo bárbaro, né, velho? Puta merda, isso aqui é brabo demais. Olha lá, não tá aqui, ó. São só três aqui. Eu queria mostrar pra vocês o escudo, galera. O escudo que tá disponível lá. É, não vai dar pra ver aqui, não. Companheiro, será que tá aqui? Também não tá. Corvo. Pera aí, pera aí, pera aí. Pode ser que seja assim, pera aí. Aqui, ó. Tá aqui. Esse é o corvo que tá disponível lá. E realmente ele é, ó, do pacote lobisomem, tá? É bonito. É um corvo muito bonito. É uma skin, né, muito bonita. Mas eu não sei se vale, tá ligado? Eu queria mostrar aqui pra vocês, mano, mas... Que droga. Não tá nem o pacote, não tá nem o... Será que isso aqui tá? Pera aí. Não tá, mano. Das valquírias, tá ligado? Que eu tô procurando. Some. Parece que some da loja mesmo quando surge algo. Tatuagem. É, não também. Galera, de todos os itens que estão disponíveis hoje, na minha opinião, o único que vale a pena é o escudo, tá? Mas se você não se importa também com esse tipo de coisa, ah, Calil, não curto escuro e tal, não sei o que, então nem pegue também. Na minha opinião, é a única coisa que vale a pena. Mas vai de você, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Caso vocês tenham gostado do vídeo, por favor, peço que deixem o like, caso não tenham deixado lá no início. Compartilhem também, tá? Falem aqui, pô, Calil, eu vou pegar tal peça. Ou então, Calil, ó, nenhuma delas tá valendo a pena no momento. Eu vou deixar passar dessa vez. Eu super vou entender, mas gostaria de saber a sua opinião também, tá? Existe um novo recurso aqui no YouTube chamado Valeu. É tipo um sticker, né? Que você pode deixar no vídeo. Olha aqui embaixo, bem perto do botão like ali e tal. Você tem ali a nova opção Valeu. Se você curte o canal, se você quer patrocinar o canal, se você quer ajudar a gente fazer, né, esse tipo de conteúdo sempre, todos os dias, ajuda também nessa parte, tá bom? O seu Valeu vai ficar em destaque nos comentários. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Amém.